Começa a campanha Outubro Rosa, a iniciativa quer conscientizar mulheres sobre a importância do exame preventivo do câncer de mama. Veja também, Brasil e Estados Unidos encerram disputa comercial sobre algodão. E mais, liberados 20 milhões de reais para apoiar a produção da safra 2013-2014 da borracha natural. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Dia Nacional do Idoso e mais acesso à saúde. 80% dessa população recebeu a vacina da gripe nos últimos anos. Embrapa busca parceiros para a produção do maracujá Pérola do Cerrado. A planta é mais resistente e pode ser usada na agricultura orgânica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o dia nacional do idoso. E nos últimos anos, a população brasileira com mais de 60 anos conquistou mais direitos. Além do aumento da cobertura de vacinas, por exemplo, também foi ampliada a oferta de medicamentos a esse público. Os idosos já representam 13% da população brasileira. São cerca de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Hoje, a expectativa de vida no país é de 73,6 anos. Para as mulheres, chega a 78,3 anos. Para os homens, há 71 anos. E com a população vivendo mais, é preciso garantir ações que permitam uma melhor qualidade de vida aos idosos. Nos últimos anos, por exemplo, profissionais que trabalham na atenção básica no Sistema Único de Saúde recebem capacitação para melhor atender quem tem mais de 60 anos. Além disso, foi ampliado o acesso a medicamentos contra asma, hipertensão e diabetes, doenças comuns nessa faixa etária. Com 79 anos, Dona Rosa tem diabetes e pressão alta. Os medicamentos ela busca todos os meses na farmácia popular. Uma outra medida para garantir mais qualidade de vida à população idosa foi o aumento da cobertura vacinal contra a gripe. Mais de 18 milhões de doses da vacina são aplicadas anualmente. A cobertura da imunização chega a 80%. Seu Elvio, de 73 anos, conta que sempre toma vacina contra a gripe. Depois que começou essa vacinação, eu praticamente, gripe, ameaça de pneumonia, essas coisas, eu afastei completamente. Eu não sinto problema algum. Devemos considerar esse processo de envelhecimento como um triunfo da humanidade, como uma conquista. E em se envelhecendo mais e tendo uma expectativa de vida maior, também acaba refletindo nas diferentes políticas sociais. Então a articulação intersetorial é fundamental. Foi lançada agora há pouco em Brasília a campanha Outubro Rosa. A ideia é conscientizar as mulheres sobre a importância do exame preventivo do câncer de mama. E para chamar a atenção do público feminino, durante todo este mês de outubro, diversos monumentos e órgãos públicos vão receber iluminação rosa. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adilei. Como você pode ver atrás de mim aqui na Esplanada dos Ministérios, o Palácio do Planalto está iluminado com a cor rosa. A campanha Outubro Rosa existe desde 2008 em todo o mundo. É uma forma de conscientizar a sociedade civil e os governos sobre a necessidade de compartilhar a responsabilidade sobre a saúde da mulher em relação ao câncer de mama. Neste momento, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, está finalizando o lançamento da campanha aqui em Brasília. E desde as seis e meia da tarde, os prédios públicos, os monumentos históricos de Brasília, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, como eu falei agora, estão iluminados com a cor rosa. Mais cedo, eu conversei com a ministra Eleonora Minicucci, quando ela chegou aqui ao evento, na Esplanada dos Ministérios, sobre a campanha e sobre o câncer de mama, que é o mais comum entre as mulheres no Brasil. O câncer de mama, entre os cânceres, ele tem uma magnitude muito grande, não só no mundo, mas sobretudo no Brasil. Ele é a primeira causa de morte de mulheres entre os cânceres. Então, nós precisamos, sem dúvida, eliminar com políticas concretas, com ações de saúde pública, com ações de intervenções concretas, o câncer de mama. É muito fácil, às vezes ele é assintomático, mas se a mulher conhece o seu corpo, se a mulher faz o toque e sente alguma coisa diferente no seu seio, ela deve procurar a unidade de saúde mais próxima. E aí, evidentemente, que ela conversa, comenta com o médico ou médica da unidade, que fará o encaminhamento necessário para os necessários procedimentos. Então, isto, sem dúvida nenhuma, é um indicador importantíssimo para salvar as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo e aqui no Brasil. Dados de 2012 estimam que, naquele ano, 522 mil mulheres no mundo morreram por conta do câncer de mama. Em 2011, aqui no Brasil, que é o último dado disponível, a taxa média de mortes de mulheres por conta do câncer de mama foi 12 mortes para um conjunto de cada 100 mil mulheres. Para este ano, 2014, o Instituto Nacional do Câncer estima que surjam mais 57 mil novos casos de câncer de mama entre as mulheres brasileiras. Alguns fatores estão ligados a essa incidência do câncer de mama, como o envelhecimento da mulher, o histórico familiar, o excesso de peso, a falta de exercícios físicos e o consumo de álcool. Para aquelas mulheres que não têm histórico de câncer de mama na família, a recomendação é que elas façam a mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Já para aquelas mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, essa idade cai para 35 anos. Voltamos com você no estúdio, Aldi Leia. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo. E você conhece alguém que se recuperou do câncer de mama graças ao diagnóstico precoce? Conte sua história para a gente. Envie seu vídeo ou texto para twitter.com.br ou facebook.com.br Capacitar profissionais das áreas de saúde e assistência social para identificar e abordar usuários de drogas. Essa é a meta de um curso à distância promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e que também faz parte do programa Crack é Possível Vencer. A iniciativa foca ainda na prevenção. São mais de 15 mil vagas. As inscrições são de graça e podem ser feitas até 9 de novembro. Mais informações estão na internet. A Embrapa busca parceiros para a produção e comercialização de mudas do maracujá Pérola do Cerrado. Uma nova espécie que é resultado de 20 anos de pesquisa. Um maracujá diferente. Mesmo maduro, conserva a cor verde. E por dentro, a polpa farta esconde algumas qualidades únicas desse fruto. Não é à toa que foi batizado de Pérola do Cerrado. Ele serve para consumir natura, ou seja, você parte e come direto. Ele serve para processamento industrial. Então, a polpa serve para utilizar, para fazer sucos, mousses, sorvetes. Ele tem um potencial ornamental, porque dá uma flor branca muito bonita e dá uma ramificação muito densa, que permite sombreamento. E a última aptidão são as características funcionais da polpa. Então, é uma polpa muito rica em antioxidantes, principalmente flavonoides, poliaminas, que traz benefícios para a saúde. O pesquisador conta que foram 20 anos de estudos de melhoramento genético até chegar a esse resultado. Tantas qualidades do maracujá Pérola têm atraído produtores de todo o país e conquistado cada vez mais os consumidores. Eu vou até experimentar agora para ver se é doce mesmo. Está aprovado. É um azedinho doce próprio para o consumo in natura. E com a crescente demanda, a Embrapa resolveu licenciar mais produtores de mudas desse novo Tesouro do Cerrado. Deucliciano é um dos primeiros produtores de mudas do maracujá Pérola licenciado pela Embrapa. Há um ano, vende em média mil mudas por mês para todas as regiões do país. Ele destaca que a qualidade do fruto vai além do sabor. É um material excelente, de boa qualidade, com bom retorno para o produtor rural, devido a ela ser um material mais resistente à doença, pragas. Por ser mais resistente a doenças e pragas, esse maracujá também se adapta bem ao sistema orgânico. Para o analista da Embrapa, o licenciamento ainda agrega mais valor ao produto. E a parceria com os agricultores ajuda a disseminar essa novidade no mercado. A parceria público-privada é de fundamental importância, porque para que esse maracujá silvestre chegue até esse produtor final, a gente precisa realmente dessa capilaridade que os viveristas, ou seja, esses produtores de mudas, terão em várias regiões do Brasil. E também para desenvolver esse mercado. A Embrapa fez esse material de pesquisa que demorou muito tempo, agora a gente precisa realmente desses passeios licenciados para nos ajudar a disponibilizar esse material. O lucro da comercialização do maracujá pérola é dividido entre o produtor e também com a Embrapa. O prazo para pedir o licenciamento para a produção das mudas vai até o dia 30 de outubro. Mais informações sobre o maracujá pérola no endereço que você vê aí na tela. Estão abertas até o dia 15 de outubro as inscrições para selecionar projetos de educação para assentados da reforma agrária. As iniciativas devem ser desenvolvidas por ONGs. Os projetos podem ser voltados para a educação de jovens e adultos, nível médio e nível superior. As instituições devem cadastrar as propostas no site do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONV. E o governo federal liberou 20 milhões de reais para apoiar a produção da safra 2013-2014 da borracha natural. A ideia é que esses recursos ajudem a garantir o preço mínimo de venda da borracha. A medida é concedida ao produtor rural ou cooperativa que vende o produto pela diferença entre o preço mínimo estabelecido pelo governo federal e o valor arrematado em leilão. Mais informações no site do Ministério da Agricultura. O Brasil e os Estados Unidos assinaram hoje em Washington um acordo que beneficia os produtores brasileiros de algodão. O acerto termina uma disputa iniciada pelo Brasil em 2002 que acusava o governo americano de adotar práticas que favoreciam seus produtores. No memorando assinado hoje, os Estados Unidos se comprometem a garantir melhores condições de competitividade para o Brasil. O documento inclui ainda o pagamento adicional de 300 milhões de dólares para o Instituto Brasileiro do Algodão como forma de indenização. Futebol feminino. Uma série de políticas estão sendo criadas para incentivar o setor. Entre as ações estão o fortalecimento da formação da base e a realização de campeonatos. Uma delas é o Torneio Internacional de Futebol Feminino que será realizado em dezembro em Brasília. Quatro seleções vão participar do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Argentina, Brasil, China e Estados Unidos. Todos os jogos vão acontecer em Brasília no estádio Mané Garrincha. A turma da limpeza dá o último brilho nas arquibancadas. E o gramado já recebe o retoque final. Hoje foi anunciado o formato da competição. Na primeira fase, todas as equipes jogam entre si. Os dois primeiros colocados fazem a final da competição. Os outros dois disputam o terceiro lugar. A primeira edição dessa competição aconteceu em 2009. De lá para cá, o campeonato é realizado todos os anos, sempre aqui no Brasil. A seleção brasileira foi campeã de quatro das cinco edições desse campeonato. Inclusive no ano passado, quando ganhou do Chile de 5 a 0, justamente no gramado aqui do Mané Garrincha. O torneio internacional é apenas uma das competições voltadas ao futebol feminino, que tem recebido apoio do governo federal. O Ministério do Esporte já possibilitou a realização de duas Copas Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro da categoria. Segundo o secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Toninho Nascimento, essas iniciativas fazem parte de uma política que valoriza o futebol feminino no Brasil. Nós estamos trabalhando no futebol escolar e no futebol universitário. Achamos que é fundamental isso nesse momento. Estamos junto com a Comebol, a Confederação Sul-Americana, fazendo pelo terceiro ano consecutivo. A Copa Libertadores não tinha calendário antes. Então isso está permitindo você montar um calendário e agora trabalhar um pouco na base. em escolas e universidades. Toninho lembrou que o dinheiro arrecadado por meio da Copa do Mundo realizada esse ano também contribuiu para ajudar a melhorar o futebol feminino no país. Dos 100 milhões de dólares de legado de Copa que a FIFA vai deixar para o Brasil, o país sede, 15 milhões de dólares vão ao futebol feminino. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 47 municípios de 7 estados brasileiros. Na Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco, os motivos são a seca e a estiagem. Já no Paraná, a situação de emergência é causada pela queda de granizo. Em Santa Catarina e no Amazonas, os estragos foram causados pelas chuvas intensas e inundações. O reconhecimento é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados pelo Cartão de Pagamento de Defesa Civil. Criado em 2011, o cartão quer garantir agilidade e transparência no repasse de recursos para cidades atingidas por desastres naturais. Apoiar a inovação, a formação de novos cineastas, a regionalização das produções brasileiras. Esses são alguns dos objetivos de dois editais lançados em São Paulo para a produção independente de filmes de baixo orçamento e para a produção independente de documentários. Os editais foram lançados na sede da Cinemateca Brasileira, na capital paulista. Somam 22 milhões de reais de incentivo para longas metragens. São 12 milhões para filmes de ficção de baixo orçamento, máximo de 1,5 milhão por filme. E 10 milhões para documentários, limite de 1 milhão por produção. As inscrições começam hoje e vão até 31 de dezembro deste ano pelo site do Ministério da Cultura. Um dos objetivos do incentivo é a formação de novos cineastas. Por isso, podem participar do edital diretores que tenham, no máximo, três longas metragens no currículo. E na reta final da seleção, a prioridade é para projetos fora do eixo Rio-São Paulo, começando pela região norte do país. Todos esses editais, eles têm indutores para regionalização. Quer dizer, ganha mais ponto quem tiver temas e coisas ligadas à regionalização. É o que nós queremos é ampliar, mostrar a diversidade do nosso país e dar oportunidade para os cineastas. Podem se inscrever empresas produtoras brasileiras independentes com registro na Agência Nacional de Cinema Ancine. Não podem participar da seleção produções que já começaram as filmagens, nem as que já estiverem concorrendo a outros incentivos ligados ao Ministério da Cultura. Os editais já são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Audiovisual e a Agência Nacional de Cinema. Os dois órgãos assinaram ontem um termo de cooperação que facilita os acordos feitos daqui para frente. A parceria entre esses dois órgãos é importante porque viabiliza o forte desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro e é uma aposta do governo federal no sentido de integrar seus vários órgãos no sentido de produzir melhor o ambiente para a circulação dos filmes e das obras audiovisuais brasileiras. O cineasta Luiz Bolognese ganhou no ano passado o Festival de Annecy na França, considerado o Oscar dos filmes de animação, com o longa Uma História de Amor e Fúria. Ele conta que todas as produções que já realizou contaram com incentivos públicos e diz que esse apoio é fundamental para o desenvolvimento do cinema no Brasil. No Brasil, e acho que na maior parte do mundo, a gente não consegue fazer cinema sem o apoio do Estado. A volta da lei de incentivo e o aprimoramento dela com os recursos que foram se agregando a ela e com o surgimento da Ancine, é que recolocou o Brasil no cenário audiovisual. Hoje o Brasil já é o décimo maior produtor de audiovisual do planeta, isso é muito significativo, porque no lado econômico isso gera muitos empregos, empregos de qualidade, né? A comunidade quilombola Calunga, que fica em três municípios goianos, recebeu a posse de mais de 30 mil hectares de terra. O contrato de concessão de direito real de uso foi assinado em Monte Alegre, Goiás. A comunidade calunga vive num território de 260 mil hectares, nas cidades goianas de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. Esta semana foi oficializada a transferência da posse de 31 mil hectares aos calungas. Cada hectare corresponde a aproximadamente um campo de futebol. A comunidade comemorou. Ele vai quilombo, eu também sou quilombola. O presidente da Associação Quilombo Calunga, Vilmar Costa, explica o que a terra significa para a comunidade. O território calunga é um lugar sagrado para a gente, a gente precisa dele, para nós calunga sobreviver, nossas famílias, né? A área pertence à comunidade há 14 anos, quando foi titulada pela Fundação Cultural Palmares, mas fazendeiros da região continuaram morando nas terras. Com a transferência, os calungas passam a ser donos oficiais do terreno e as tradições da comunidade têm mais chance de sobreviver. Lá, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, disse que oficializar a transferência da terra foi o primeiro passo. Junto com a terra, nós vamos trabalhar toda uma atração de políticas públicas para cá, melhoria da infraestrutura, das estradas, colocar escola, colocar saúde, colocar toda uma capacidade de geração de renda aqui, para ter uma capacidade maior que, junto com a terra, gerar dignidade e gerar desenvolvimento aqui dessa comunidade, desse povo calunga e desse território. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto